A segurança pública é tema de um seminário que acontece na próxima semana em Cuiabá. O foco do evento são as discussões e uma possível transformação no atual modelo adotado na segurança pública que se divide em atividade preventiva, investigação e judicialização por diferentes instituições policiais. Para saber qual é o modelo ideal, que inclusive está sendo discutido no Congresso Nacional, eu recebo ao vivo aqui no Jornal da Manhã o presidente da Associação dos Oficiais de Mato Grosso, o tenente-coronel Wanderson Nunes de Siqueira. Bom dia, tenente-coronel. Qual é a expectativa da corporação em torno dessa discussão? Será que essa proposta antiga de unificação das polícias um dia vai sair do papel? Ou o senhor acredita que o atual sistema deve permanecer? Bom dia, Oliveira. Bom dia, os telespectadores. Oliveira, hoje nós temos em torno de sete propostas de emendas à Constituição tramitando no Congresso Nacional, algumas propõem a unificação das instituições, outras propõem a desmilitarização, mas tem um ponto em comum em todas essas propostas de emenda à Constituição que é o ciclo completo de polícia. Existem alguns estudos que acham temerário você criar uma estrutura única, como a unificação das polícias militares e civis, porque você transformaria uma instituição muito forte, detentora do poder da força. Então, é uma coisa temerária. Há de se dizer que nos países da Europa, nos Estados Unidos, lá você existe, possui várias polícias, só que todas elas fazendo o ciclo completo. O que a gente está trazendo para a sociedade... Quando o senhor fala temerária, se teme o quê, coronel? Eles temem, por exemplo, que, vamos supor, um movimento paredista de uma instituição como essa pare, por exemplo, o país inteiro. Então, quando você tem várias agências, todas elas fazendo o ciclo completo, por exemplo, a paralisação de uma agência, por exemplo, não traria um caos, por exemplo, para o país. Uma das situações colocadas que trabalham contra a unificação é isso. Voltando a dizer aqui para você, hoje, por exemplo, a sociedade está desacreditada no atual modelo de segurança pública, que, diga-se de passagem, Oliveira, só existe no Brasil e em dois países da África esse modelo onde uma polícia faz a prevenção e a outra polícia faz a investigação. Somente o Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau, na África, possuem esse modelo. Em todos os outros países do mundo, lá você possui polícias de ciclo completo. Polícias que atendem o cidadão no início da ocorrência e levam aquela ocorrência até o final da investigação e depois apresentam o resultado. A diferença está exatamente no treinamento e nas funções que são diferenciadas. Exatamente, exatamente. É uma situação, o que a gente precisa nesse momento é apresentar essa discussão e aí ver o que a sociedade quer. A sociedade quer o ciclo completo, quer. Então, a partir de você corrigindo isso na legislação, aí as instituições vão se preparar, elas vão se organizar porque não tem como você, num estalar de dedos, resolver uma questão dessa. Especificamente aqui em Mato Grosso, Coronel, constantes reportagens têm sido divulgadas em todos os órgãos da imprensa de ações conjuntas da Polícia Civil, através de algumas delegacias. Vou estar como exemplo a Delegacia de Roubos e Furtos, onde a Polícia Militar se faz presente também num trabalho de informação, de investigação. Mas é função da Polícia Militar investigar também? Não é função. E como é que isso está acontecendo? E vez por outra, vez por outra, nós temos aí a defesa, advogados questionando isso na Justiça, de ações da Polícia Militar no campo de investigação e de ações da Polícia Civil no campo de prevenção, que seria a usurpação de ambas as funções. Então, isso a sociedade não entende, Oliveira. Você como cidadão, você vê uma viatura passando ali, você não quer saber se aquela polícia é de prevenção ou de investigação, você quer que ela resolva o seu problema. E no Brasil existe essa situação. Nós temos alguns exemplos de boas práticas, já de um início desse ciclo completo no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, há 15 anos, a Polícia Militar lava o termo circunstanciado de ocorrência para aqueles crimes com pena de até dois anos. E o resultado lá tem sido esplendoroso. E aí a gente vê algumas situações aqui em Mato Grosso, por exemplo, e eu trago com um exemplo para você, Barão de Melgaço. Se você deparar hoje com um crime de menor potencial ofensivo lá em Barão de Melgaço, em virtude de não haver delegacia lá, a Polícia Militar tem que pegar o cidadão, a vítima e o acusado, deslocar para Santo Antônio do Leverjé ou talvez a Cuiabá. Que é a delegacia que... Que é responsável. Sendo que a Polícia Militar, como já acontece no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, poderia lavar o termo circunstanciado no local e encaminhar diretamente para o judiciário. Isso daria economia de combustível, a viatura não teria que deslocar. Quando essa viatura desloca de Barão de Melgaço, a cidade fica desguarnecida, tem o risco na estrada. Então, nós estamos trazendo essa discussão nesse seminário nosso e estamos convidando a toda a sociedade, os clubes de serviço, as instituições. O Ministério Público já confirmou presença, o Judiciário. Teremos a presença do nosso vice-governador, senador Medeiros, parlamentares federais, estaduais e os profissionais da área de segurança para discutir sobre esse tema. Agora, voltando a essa questão do termo circunstanciado, que é um documento oficial, a partir do momento que a polícia e o acusado, o suspeito, concordam com a assinatura desse documento, a preparação para esse policial militar exercer essa função teria que ser outra, totalmente diferente para a qual ele foi treinado. Porque ele vai ter que ter um grande conhecimento jurídico para fazer com que esse termo circunstanciado tenha validade também. O treinamento é sempre importante. O policial precisa estar preparado diuturnamente. Mas isso não é esse mistério, isso não é essa dificuldade toda. Posto isso, que Mato Grosso já realizava o termo circunstanciado de ocorrência em Comodoro, em Joara, e recentemente parou. Por policiais militares. No Rio Grande do Sul, como eu disse, em Santa Catarina já realiza. E se eu colocar aqui para você na mesa um termo circunstanciado de ocorrência e o boletim de ocorrência que a polícia militar registra, você vai notar pouquíssimas diferenças. Então, não requer essa qualificação toda, né? Até porque o próprio Superior Tribunal Federal já disse que o boletim de ocorrência nada mais é que um relatório do que ocorreu no FACO. Nosso tempo está acabando, coronel. Uma última pergunta aqui, aliás, até uma denúncia de um policial militar. Ele e vários outros colegas teriam feito um acordo com a PM para fazer parte da chamada escala extraordinária, onde eles teriam direito a receber um valor a mais por trabalhar como se fosse uma hora extra e esses valores não estariam sendo pagos de forma integral. O senhor tem conhecimento disso? Por que o governo não está pagando como prometeu? Temos. Na realidade, o governo está com entendimento equivocado com relação à legislação que está em vigor sobre essa questão da jornada extraordinária. Nós temos tentado abrir conversa com o secretário de Segurança Pública e com a Casa Civil para fazer a correção no valor e se a gente não conseguir levar a bom tempo essa negociação, essa conversa para a correção do valor, a orientação que nós vamos levar aos policiais militares é que eles deixem de fazer a jornada extraordinária, porque a jornada extraordinária é aquele serviço que o policial faz no horário de folga dele, que eles deixem de fazer até que o governo faça uma solução com relação a essa questão do valor e da regulamentação dessa jornada extraordinária. Ok, obrigado pelas informações.